A novela Reinaldo Rueda terminou. O treinador pediu demissão antes de completar cinco meses no comando da equipe e assume agora a seleção do Chile. Flamengo foi rápido. Logo depois de oficializar a saída do colombiano, anunciou a chegada de Paulo César Carpegiani, que hoje também já foi apresentado no Ninho do Urubu. O último trabalho de Carpegiani foi no Bahia, que terminou o Brasileirão na 12ª posição. O plano inicial da diretoria rubro-negra era contratar Carpegiani para o cargo de coordenador técnico. Mas essa conversa tomou um novo rumo depois da saída de Rueda. Eu hoje, eu sou o treinador do Flamengo. Existe um projeto. Nós sentamos, antes disso, antes de tomar essa atitude, nós sentamos juntos. Nós sentamos. Sentamos, olhamos, pesquisamos e talvez aquilo que nos interessasse já estivesse no outro lado. Se eu tivesse um emprego, não houve um consenso. Então, hoje eu sou o treinador do Flamengo. Existe isso tudo que ele colocou aqui. É uma perspectiva de que no futuro ele possa vir assumir uma função de direção, uma função de coordenação do departamento de futebol. Mas não existe prazo. Isso pode acontecer dentro de algum tempo, mas não é para ninguém ficar perguntando, já escolheram um novo treinador? Não. O treinador do Flamengo é o Paulo César Carpegiani. Essa será a terceira passagem de Paulo César Carpegiani no Flamengo como treinador. A relação com o clube é antiga. Foi campeão mundial em 1981. A pressão por títulos em 2018 é enorme. E conhecendo bem a torcida, ele evita promessas. Eu poderia prometer aqui mundos e fundos. Teoricamente aqui poderia, é tão fácil falar. Mas o que a gente tem que fazer é realmente demonstrar dentro do campo de jogo. Nós queremos contar com esse apoio que a gente está pedindo. E só vamos ter esse apoio dessa torcida é mostrando o futebol. Junto com o treinador, chega também o filho dele, Rodrigo Carpegiani, que será auxiliar técnico. A comissão permanente ganhou dois novos integrantes. O preparador de goleiros Rogério Maia e o auxiliar Maurício Barbieri. Já o elenco, que se representa neste sábado, não tem caras novas. A prioridade da diretoria rubro-negra, neste momento, é encontrar um centro-avante. Quando eu falei aqui de abrir espaço para os jovens, talvez essa posição seja aquela que é preenchida, talvez hoje, exclusivamente por jovens. Então, por isso, é nossa obrigação, até por uma questão de precaução, tentarmos uma solução que seja de, talvez, trazer um jogador um pouco mais experiente para essa função e aguardar o desfecho do Paolo. Enquanto isso, o Carpegiani já começa a trabalhar. No fim de fevereiro, Flamengo estreia na Libertadores da América, competição mais importante da temporada. Campeão em 81, o treinador conhece bem o caminho para o título mais desejado pelos rubro-negros. Campeão em 81, o treinador conhece bem o caminho para o título mais desejado pelos rubro-negros. Campeão em 81, o treinador conhece bem o caminho para o título mais desejado pelos rubro-negros. Campeão em 81, o treinador conhece bem o caminho para o título mais desejado pelos rubro-negros. Campeão em 81, o treinador conhece bem o caminho para o título mais desejado pelos rubro-negros. Campeão emWoman. Campeão em 81, o treinador conhece bem o bowl-negros. O que é isso?